Hoje, infelizmente, mais um dado negativo para o Brasil, que é o retorno de aumento inflacionário no país. A inflação medida pelo IPCA acelerou e subiu 0,86% em fevereiro, acima das expectativas do mercado, o tal mercado. E o problema é que esta inflação sobe acelerando preços de alimento, combustível e educação. Três questões fundamentais para o povo brasileiro, alimentação, combustível e educação, foram os responsáveis pela alta da inflação agora em fevereiro. Para quem gosta de ler os números e fazer comparações, há muito a inflação não chegava neste patamar, é o que está sendo anunciado agora. Se nós juntarmos a esta inflação a subida dos preços da gasolina e do combustível, nós vamos ver que os problemas no Brasil são graves do ponto de vista da economia. Da pandemia nem se fala, do ponto de vista da pandemia, ontem novo recorde, 2.300 mortes. O Brasil caminha para ter 3.000 mortes por dia. Lembrando que o presidente não queria vacina, o presidente queria sim cloroquina. Lembrando que o filho do presidente ontem mandou o povo brasileiro fazer algo com a máscara, que é impublicável, infalável aqui dentro da tribuna. Mas ele falou isso em relação ao povo brasileiro. O próprio presidente já tinha dito que máscara não valia absolutamente nada. Aliás, faço um parênteses aqui para dizer que não estou usando a máscara, retirei ao chegar na tribuna, porque nós estamos em um ambiente onde a distância é maior. Mas ontem o próprio presidente Lula deu um sabão no presidente Jair Bolsonaro, explicando a ele como se trata no Brasil a questão de uma pandemia tão séria. E aí ele usou máscara ontem, mas à noite o filho teve uma recaída, mandou o povo brasileiro enfiar a máscara, sabe-se lá onde. Então, infelizmente, é assim que esse governo trata o país. E hoje vem esse dado da inflação. Então a economia também, deputado Reginaldo Lopes, vai mal. A base do governo aqui fica desnorteada. Uma hora dizem que o país está a mil maravilhas. Depois, para justificar essa PEC, essa maldita PEC que está sendo votada aqui, aí eles dizem que vai tão mal que precisa fazer ajuste fiscal. Não entenderam nada. Precisa fazer o país crescer do ponto de vista econômico, para que o povo brasileiro, tendo um dinheirinho no bolso, possa fazer a economia girar, rodar. O Lula ensinou isso. O Brasil foi tão bem naquela época. Saudades do Lula, não é, Reginaldo? Mas ele está voltando. E ontem a entrevista que o Lula deu trouxe esperanças ao povo brasileiro. O povo hoje amanheceu mais sorridente. E tem uma pesquisa na Carta Capital que já coloca o Lula numa vitória espetacular se as eleições fossem hoje no Brasil. Volta-se a esperança no Brasil. Eu não sei se a gente aguenta dois anos de governo Bolsonaro. É difícil. Porque falta um ano e pouco. Mesmo assim, é muito. É muito tempo. É muito sofrimento. Por isso que nós estamos reforçando o movimento do Fora Bolsonaro. E vamos continuar a obstrução contra esta PEC do ajuste fiscal, que afunda mais o Brasil do ponto de vista econômico. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.